Oi meninas! Oi meninas! Eu sou a Isana Carrara. Eu sou a Duda Pimenta. E aqui é o MM Show do Mundo da Menina. Sabe o que tem hoje? Desafio de quem sabe mais. As perguntas mais legais sobre tudo que já aconteceu no nosso canal. E o melhor desse desafio é que eu acabo revendo vídeos que eu nem lembrava mais. Eu também. Tem alguns vídeos que eu nem consegui assistir ainda. Mas antes do quiz, a Gigi Nasser vai ensinar a fazer umas bonequinhas fofas. É com você! Oi meninas! Eu sou a Gigi Nasser e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa bonequinha de palito. É tão fofo e tão fácil de fazer que dá pra gente fazer uma coleção e brincar de trocar com as amigas. Pra fazer vai precisar de washtapes, palitos, canetinhas e uma tesoura. Vamos começar! Eu vou pegar um palito e começar a desenhar com essa canetinha. Você pode fazer qualquer estilo de cabelo e vai ao seu gosto. Eu vou fazer um cabelo chanel. E agora eu vou pintar. O cabelo da minha bonequinha vai ser roxo. Eu vou colocar as washtapes pra fazer o corpinho dela. Vou pegar essa daqui. Você pode escolher a cor que você quiser. Eu vou colar os shortinhos. E você pode fazer o look que você quiser. Se sobrar, você coloca pra trás. Olha como ficou a minha bonequinha de palito. E você pode fazer de vários tipos. E como eu falei, trocar com as amigas. Isa, Duda, gostaram? Eu vou fazer uma pra cada uma de vocês. Beijo, meninas! Oi, eu sou a Pietra. E eu sou a Ana Clara Serpa. E eu adoro os vídeos de quem sabe mais, Sabiana. Eu também. Mas será que vai ser difícil? Vai. Eu sempre acho difícil. Preparada? Sim. Solta as perguntas aí, produção. Na novelinha da capa da invisibilidade, onde a Mariana se perde? Na rua, no castelo ou na praia? Já sei. Na praia. Mário, a água tava muito gostosa. Ponto pra Ana Clara. Mário, cadê você, Mário? Para de brincadeira. Mário! Eu chutei. Eu não sabia o que era, mas eu chutei castelo porque eu acho que tem a cara do mundo da menina. Eu sabia que era praia porque eu vi a novelinha inteira. E na novelinha, a Mariana, ela se perde. Então, deu meio que um embolololá e aí eu lembrei. No desafio do Esmote Mais Rosa, o que a Júlia usou? Morango, alface ou pimenta rosa? Eu acho que eu sei. Eu também. Alface! Pimenta rosa. Eu vou colocar uma folha. Ó, dá pra servir de um. Ponto pra Ana Clara. Coloca uma e meia, vai. O crack, pra ficar cremoso. Cremoso, colocar o crack. O que eu tô falando? Eu sabia que era alface. Eu achava a cara pimenta rosa porque ficou rosa. E eu lembro de eu ter visto esse vídeo, mas eu acho que não foi pimenta rosa mesmo. Mas o jogo vai virar. Vai nada. Eu vou ganhar. Tô na frente mesmo? No mesmo desafio, quem acabou ganhando? Júlia, Bia ou deu empate? Deu empate. O meu ficou mais rosa. A gente fez uma votação entre o pessoal e eu. Ninguém acertou. Disseram que o meu ficou mais rosa. É, eu tô achando tudo igual. O meu bebo, né? Tá cheirosinho. Ai, eu achava que eu tinha dado empate. Eu chutei. Eu também, eu chutei. Caraca! Quem acabou de ganhar duas bonequinhas de palito? Pietra, Ana Clara ou as duas? As duas? Também acho que é as duas, né? As duas ganharam. Uh, bonequinha! Olha, eu perdi o desafio, mas pelo menos eu ganhei uma bonequinha. Eu também. Eu ganhei o desafio, mas também ganhei uma bonequinha e foi um bem divertido desafio. Eu gostei bastante. Eu também. Ai, que fofo. A gente também ganhou. Obrigada, Gigi. A gente fez bonequinha pra todo mundo. Eu tive uma ideia. Vamos fazer uma coleção de todas as meninas que já passaram no canal. Boa! A coleção de bonequinhas de palito do mundo da menina. E você pode criar a sua também. Então é isso. Beijo, meninas! Beijo, meninas!